Se o Grêmio tá de olho em um jogador do Flamengo, que é o Bruno Henrique, pro ano que vem, tem gente de olho nos jogadores do Grêmio. Eu falo aqui do Palmeiras e falo dele, Cristaldo, que tá fazendo uma baita temporada. O meio-campista argentino, que foi contratado no início do ano até o fim de 2026, ou seja, o Palmeiras, no caso, poderia desembolsar um valor pra obtê-lo. Tá jogando muita bola, como, por exemplo, o Vilha Sante, né? E outros jogadores da equipe do Grêmio estão se destacando muito nessa temporada, que vai além até das expectativas do clube. Voltando de uma Série B, semifinal de Copa do Brasil, disputando nas pontas ali no Campeonato Brasileiro, além do título gaúcho, rapaziada. E a informação completa é de que o Palmeiras voltou a contatar o empresário de Franco, Cristaldo, e os paulistas ofereceram o dobro do salário que ele recebe no Grêmio, de acordo com essas informações. E, obviamente, teria que ter o valor, né, pra ser desembolsado ao Grêmio, que, claro, tem que valorizar e não vai vender barato. E aí, rapaziada, torcedor do Grêmio que pensa disso, e palmeirense, Cristaldo é um bom nome pro ano que vem, se bem que o Palmeiras tava buscando, né, era bom ter reforços agora pra ser reta final de Libertadores.